Olá amigos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Alô Esporte, aqui na sua Alô TV. Eu, Luciano Júlio, mais uma vez hoje recebendo um grande nome do nosso esporte, não só aqui de Senador Canendo, mas um nome que representa as artes marciais em todo o Brasil. Hoje estamos recebendo aqui meu grande amigo, professor Anderson Kioak. Seja bem-vindo, professor. É um prazer para nós, do Alô Esporte, receber o senhor aqui nos nossos estúdios. O prazer é todo meu, Luciano, e é muita bondade, Sulu, dizer que eu sou um grande nome das artes marciais. Eu sou um eterno aprendiz, eu vivo e respiro a arte marcial para tentar entender como ela funciona e conseguir transmitir isso para as pessoas que estão ao meu redor. Acho que a paixão faz com que as pessoas me vejam desse jeito, como um atleta destaque, um professor renomado. Mas eu não me vejo assim, eu acho que eu sou só mais um soldado nessa luta. Mas é sinal que o exemplo do senhor está dando certo, professor, porque realmente nós aqui de Senador Canendo, em especial, temos um grande respeito devido a todo o trabalho, toda a contribuição que o senhor já ofereceu para nós aqui na nossa cidade. E, então, conta para nós como que foi o início desse grande legado da família Kioak, né? Como que começou, como que foi a chegada do senhor aqui em Senador Canendo, que mais à frente nós vamos falar de todos os frutos que foram colhidos, de todo esse trabalho que iniciou lá atrás. Conta para a gente um pouquinho. Bom, essa história com o Senador Canendo foi meio que acidental. Um dia eu estava indo para a faculdade e o meu professor passou no ponto de ônibus e falou, ó, eu estou abrindo uma academia em Senador Canendo, eu preciso de ajuda, eu preciso que você vá lá. Eu vim com ele aqui e acabei conhecendo uma pessoa que se interessou pela academia. E, com o passar dos dias, dos meses, eu acabei abandonando a faculdade para vir para cá para acompanhar essa pessoa na academia e acabei construindo a minha história aqui. No início foi muito difícil, porque Senador Canendo só tinha um esporte, somente o futebol. A arte marcial aqui era para poucos, para mim e para os meus alunos. Aos poucos, nós ganhamos a confiança dos comerciantes, conseguimos dar os primeiros passos, vieram as primeiras conquistas, aí veio o apoio municipal e fomos construindo essa história. E, depois de muito tempo, depois de quase 20 anos, eu tive o prazer de voltar a encontrar você, agora como diretor de esporte, então diretor de esporte Luciano Júlio, que possibilitou a primeira viagem internacional dos atletas de luta de Senador Canendo. Quando o Brasil ficou numa honrosa quarta posição no campeonato mundial, com os atletas Lindolfo Farias e com a minha filha Cristina Kageyama. Isso abriu as portas do mundo para nós. Inclusive, falando sobre a Cristina, toda essa história, a família do senhor foi consolidada nas artes marciais. É uma dinastia que vai para a família toda, todas as suas filhas, a sua esposa, a nossa grande amiga professora Cida, um grande abraço, Cida, que está nos acompanhando. Todos são atletas? Como que funciona? Sim, nós somos seis. Somos eu, a minha esposa Cida e minhas quatro filhas. Nós somos, temos um título curioso, nós somos a única família no mundo com mais de três integrantes, nós somos seis detentores de títulos pan-americanos na mesma modalidade, no kickboxing. E hoje a Karen, que é a caçulinha da família, também já tem título, já tem experiência internacional? Sim, eu digo, eu costumo dizer para quem está começando que os mais jovens já pegam a estrada pavimentada. A gente abriu a picada no facão e agora o pessoal está pegando o embalo. A Karen está com quantos anos hoje? A Karen tem nove anos e já participou de dois campeonatos mundiais. Então, ela é a brasileira mais jovem a conquistar um título mundial de kickboxing. Ela foi campeã mundial de kickboxing com sete anos. Que top! Família essa que não se limitou à parte biológica, né professor? Que tanta gente foi chegando, chegando. A família Kioaki não se limita à parte biológica. É uma família mesmo de tantas pessoas que também levam esse nome da equipe Kioaki. Conta para nós os outros nomes também que compõem essa belíssima dinastia dos Kioaki aqui em Senador Canedo. Sim, olha, primeiro eu vou falar um pouco sobre a história do nome Kioaki. Eu sempre tive uma pequena resistência com o meu nome por causa das gozações no período de escola. Então, eu achava que não seria um nome comercial muito bom para a equipe. Mas os atletas decidiram que seria um ótimo nome ter o meu nome à frente da equipe. Então, batizaram a equipe. O batismo da equipe veio dos atletas e não de mim mesmo. batizaram ela como Kioaki Top Team. Eles acham que a equipe é uma equipe de ponta, então puseram ela como equipe de ponta Kioaki. Então, a equipe KTT, Kioaki Top Team, tem grandes nomes, como o professor Lindolfo, né? Que tivemos o prazer de inaugurar nosso programa Alô Esporte com o professor Lindolfo, que também é da equipe. Eu sei do professor Lucas, né? Que eu falo professor porque é atleta, é professor, né? Tem a Cristina, né? Como você disse também. A Gabi, a Gabriela também, que também é atleta de ponta. O Gilvan, nosso atleta aqui em Jazim. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história do Gilvan. Conta para nós alguns outros nomes também que se destacam. Olha, se eu começar a citar nomes aqui, eu corro até o risco de ser injusto para algumas pessoas, né? Eu fiz algumas anotações aqui, Luciano. Você me desculpe recorrer aqui às anotações. No último campeonato brasileiro, na última edição do campeonato brasileiro, nós, da iniciação esportiva da família KTT, conquistamos 12 medalhas de ouro. Aí são os atletas Lindolfo Farias, Gabriel Gomes, Daniel Silva, Karen Kageyama, Cristina Kageyama, Ednardo Kageyama, Valdivino Júnior, Zé Batista, Gilvan Cavalcante, Lucas Silva, Guilherme Ribeiro. E no último campeonato mundial, também a representatividade do município foi muito forte. O Brasil, pela primeira vez, conquistou o terceiro lugar no pódio, em um mundial, com a participação dos europeus, claro que é a parte forte do esporte. Nós conquistamos sete medalhas de ouro. Delas, três foram de atletas de Senador Canedo. E nós fechamos a conta com mais seis pratas e um bronze para os atletas do município. Só não tivemos um desempenho melhor porque, de última hora, tivemos abaixo de dois atletas. Infelizmente, não foi possível viabilizar recurso financeiro para empreender a viagem de todos. Todos esses tiros que o senhor está mostrando para a gente, eu também acompanho, tive o prazer de ser colega de trabalho, a gente desenvolve um trabalho aqui também esportivo na cidade. Eu acho que a gente pode falar tranquilo que vocês abriam a porta do mundo para a Senador Canedo. Acho que vocês foram os que, primeiramente, levaram atletas que deram experiência internacional. Que, além de títulos, eu acho que experiência, mudança de vida nessas pessoas, acho que tudo isso contribuiu e agregou de valores nessas pessoas que tiveram essa experiência. Sim, sim. Sem sombra de dúvidas, se nós falarmos de Goiás, nós não somos os pioneiros. Mas, levando em consideração uma história de Senador Canedo, eu sou o quarto professor de Senador Canedo, de artes marciais, o quarto mais antigo. Desses, eu sou o único que está em atividade ainda, então, hoje, eu sou o professor mais antigo do município. Com isso, não quero dizer que eu sou tão velho, que o município é novo. E, ao longo desses anos, nós começamos a história dessa jornada, em 1993, no município. Em 1997, nós demos o primeiro passo rumo à conquista do Brasil. Nós participamos das primeiras competições nacionais em 97. E, daí para cá, a história só veio agregando personagens, parceiros muito importantes, administradores municipais, gestores do esporte, amigos que sempre vivenciaram esporte com você. Eu te conheço desde a época que você fazia o segundo grau, junto com a minha esposa, e é militante do esporte. Veio, agregou, teve a oportunidade de ser diretor de esportes, abriu as portas do mundo, viabilizou a viagem dos nossos atletas. E nós sabemos da luta que foi, o risco que você correu, você literalmente arriscou o seu cargo para beneficiar os atletas, que pegou o prefeito, o secretário, todo mundo de surpresa para viabilizar a nossa viagem. Então, o esporte, senador Caneta, tem muito a agradecer para você, principalmente o esporte e luta. Eu é que agradeço, professor. Sinto lisonjeado em saber que contribuí um pouquinho lá no início, né? E hoje a gente vê todo esse sucesso que vocês vêm conquistando. Hoje eu trago aqui, Luciano, uma lembrança para você da última competição que foi realizada pela WKF em Goiás, o campeonato Open Nacional. É um formato novo de competição em que os atletas não precisam estar filiados. A WKF pensou nessa competição visando os atletas dos projetos sociais como os nossos, que nem sempre tem recurso para bancar as taxas federativas. Então, o Open é para que os atletas não federados possam participar. Nessas competições, nós levamos toda a iniciação esportiva. Nós temos aí franqueadas várias taxas e subsídios nas inscrições. Então, é uma lembrança. Você... É um prazer. Vamos colocar aqui como o pai da iniciação esportiva de Senador Caneta, porque todos que militam na iniciação esportiva devem muito a você. Você ajudou a construir a história do esporte. E eu tenho a honra de representar a WKF aqui e te presentear com a medalha símbolo dos Opens nacionais que nós criamos. É um prazer, professor. Eu fiz questão de colocá-la aqui. É uma honra para mim receber esse reconhecimento, principalmente vindo da pessoa do senhor, que eu também tenho um respeito enorme pelo todo esse trabalho. E como estamos sempre falando sobre iniciação esportiva, às vezes as pessoas que estão assistindo, às vezes estão com um pouquinho de dúvida, vamos também falar sobre esse lado social, que eu sei também que o senhor é militante nessa área. É um voluntário aqui em Senador Canedo, que trabalha sem receber recurso nenhum. Mas eu acho que o recurso maior é o reconhecimento, ver que o senhor pode contribuir um pouquinho para que atletas conquistem títulos, mas não só isso, mas que também se tornem cidadãos de bens. Eu acho que todas as pessoas que passaram pelo senhor, pelo crivo dos ensinamentos do senhor, eu acho que hoje é um cidadão de bens, não tenho dúvida. Então, fala para nós um pouco desse... Vou ficar com a minha medalha aqui, que é um honro para mim. E conta para nós esse projeto, esse lado social, esse serviço social que é feito, em especial a iniciação esportiva. Bom, Luciano, na iniciação esportiva, nós atendemos alunos de todas as faixas etárias, não tem limitação de idade nas modalidades que eu ministro, porque eu entendo que nós temos que atender todos, não só os jovens, mas também os adultos, as pessoas da melhor idade. Todos merecem uma atenção especial e eu acredito que o caminho é esse mesmo. Cada pessoa que possa colaborar com a sociedade, repassando seus conhecimentos, quer sejam eles na área esportiva, na área educativa, ambiental, qualquer área que nós pudermos melhorar, nós estamos melhorando o futuro da nossa cidade, a nossa vida vai se tornar uma vida melhor, nós estamos formando cidadãos, não estamos construindo um patrimônio físico, nós estamos construindo algo impalpável, algo que não perderemos jamais. Então, esses alunos da iniciação, a única exigência é que eles, desde que estejam em idade escolar, estejam estudando, as notas dos alunos são parâmetros, globalizar os alunos que serão contemplados nas viagens. E falando em viagem, teve uma viagem muito marcante, uma viagem que vocês possibilitaram, que nos deram recurso, em que um dos alunos fez um comentário muito interessante quando ele levou um caldo na praia. Ele entrou, estava brincando, a onda veio, derrubou ele, de repente ele saiu correndo, gritando por mim, e eu achei que ele tinha machucado. E ele, professor, professor, a água é salgada mesmo, ele não acreditava que a água do mar fosse salgada. E ele já voltou com uma outra visão, tantos atletas que nós possibilitamos que conhecessem o mundo aí, que tiveram como destino a Europa, ou mesmo países da América do Sul, voltaram, voltaram preocupados em investir no seu futuro e estudar. Alguns deles ingressaram na carreira pública, hoje são funcionários públicos efetivos, outros são empresários aqui no município mesmo. Então, posso dizer com segurança, Luciano, não o meu trabalho, mas o trabalho de todos os militantes do esporte, mudou para melhor a vida de muitas pessoas. Eu tenho consciência que estamos construindo um futuro melhor para a nossa cidade, para os nossos filhos, e um dia, quando nós estivermos aposentados, velhinhos, lá na frente, vamos olhar para trás, e com certeza vamos nos alegrar muito dos frutos que nós tivemos ao longo dessa jornada. Professor, então como nós estávamos falando, sobre esse trabalho básico, ele é importante, que combina com as possibilidades dos atletas participarem de competições. Eu acho que todo atleta gosta de treinar e tudo, mas eu acho que o super sumo do treinamento ali, para culminar mesmo o projeto de vocês, é as competições. É o que o atleta gosta mesmo, é de competir. Isso, isso. Na verdade, os atletas mais antigos, no caso dos atletas que nós já citamos, os campeões, eles são o norte. Todo mundo que chega na iniciação esportiva, hoje quer ser um Endolfo Farias, quer ser uma Gabriela Gomes, quer ser uma Cristina, e eles se espelham nos títulos que esses atletas conquistaram. Esses atletas, por sua vez, quando chegaram, eles queriam chegar onde eu cheguei. Hoje já me superaram, oito, a idade chegou para mim, e eles estão aí escrevendo a nova página. Muito bom. Inclusive, nós estamos aqui com os panfletos aqui de duas competições, que vai ser agora, no futuro breve, mas antes, ano passado, 2018, parece que teve uma competição mundial, que vocês participaram, que aconteceu tudo aquilo que nós escrevemos sobre a experiência que os atletas tiveram, a mudança de vida, a mudança de visão de mundo, inclusive uma parte boa lá sobre o Gilvan, que é um atleta. Isso. Antes de nós falarmos do Gilvan, nós tivemos várias lutas no passado recente. No final de 2017, nós tivemos a possibilidade de mandar o atleta Daniel Silva para uma disputa de título mundial, profissional, Daniel, vamos lá, Daniel. Na Áustria. Ele teve a oportunidade de passar dez dias na Áustria, nós tivemos lá momentos super interessantes, ele conheceu uma cultura que ele não acreditava que fosse real, nós pudemos visitar o museu da Segunda Guerra, então ele viu coisas ali que enriqueceram muito a sua vida. Infelizmente, nós não obtivemos êxito porque pegamos uma parada dura, uma parada indigesta, um atleta está invicto aí há seis anos, vinha de sucessivas defesas com sucesso, e depois que ele passou pelo Daniel, já passou por mais duas defesas com sucesso. Estamos treinando o Daniel para nós voltarmos no futuro breve e para tentar uma sorte diferente. E com relação à luta do Gilvan, o Gilvan... Foi na Rússia? Isso, foi na Rússia. Foi uma luta em que vários países pleitearam desafiar o campeão russo, os organizadores russos optaram pelo Brasil, mesmo que o Gilvan não tinha o melhor currículo para enfrentar o atleta, mas seria uma luta muito diferente para eles, eles nunca tinham lutado com um atleta sul-americano, eles já tinham passado pelas escolas europeias, asiáticas, mas a América do Sul seria diferente. Então, quando nós chegamos lá, tivemos uma recepção de chefe de Estado. Quem estávamos aguardando era o governador da província, proporcionaram para a gente uma viagem fantástica, nós passamos primeiro pela Alemanha, depois fomos para Moscou, conhecemos o estádio, onde seria a abertura da Copa, e depois nós fomos para Ulyanovski, a cidade onde seria realizada a luta. E lá foi uma história mágica para o Gilvan e para mim, eu também como atleta não me recordo de nenhuma recepção daquele nível. Gilvan, que nós temos um vídeo, um vídeo promocional, que foi feito aqui em São Paulo e Caneiro, foi nas vestes dessa competição. Isso, esse vídeo... Inclusive, nós estamos falando e você vai acompanhando o vídeo aí, né? Esse vídeo, ele foi pedido para que nós mostrássemos o local onde o Gilvan treina. Então, nós fizemos questão de mostrar o Cristo, o Parque Boa Vista, nós fizemos algumas imagens aqui na cidade que dá para identificar bem o Senador Canedo, porque nós temos o orgulho de ser aqui. Eu faço questão sempre de dizer, nós somos de Senador Canedo, de Goiás, do Brasil. Eu tenho muito orgulho da cidade onde eu moro, da história que a cidade me proporcionou escrever, e dessa página que vai ficar na história. Mesmo depois que eu pare, que os atletas parem, o que nós escrevemos continuará lá nos anais. Então, eles pediram esse vídeo e foi um momento emocionante. Na entrada do Gilvan para fazer a luta, estilo do UFC, tinha um telão gigante do tamanho do ringue sobre o ginásio e nele foi transmitido esse vídeo para todos que estavam no ginásio lá. Era uma quantidade enorme de pessoas, algo inimaginável para o Brasil. Parecia mesmo que nós estávamos no UFC, um corredor em chamas para a gente passar por dentro. O espectador russo que estava no ginásio gritava o nome do Gilvan. Até quando eles viram Silva, eles fizeram confusão, fizeram uma alusão ao Anderson Silva, falaram, cogitou-se que era até da equipe do Anderson Silva, fizeram uma confusão, mas foi uma confusão maravilhosa, porque foram dias de popstar para o Gilvan. Eu era o roupeiro, ficava segurando a roupa para o Gilvan, e o Gilvan andando dentro do ginásio, dentro da autógrafo, tirando foto com todo mundo. Foi mágico para ele, para mim também. Com certeza. História agora para contar. Então, vamos falar sobre as competições. O senhor me mostrou aqui sobre essa oitava Olimpíada aqui de Ceilândia, que vai acontecer agora dia 28 de abril de 2019, na cidade de Ceilândia. Isso, no Distrito Federal. Essa é a oitava edição, Luciano. É um evento esportivo muito bonito, como aquele que você realizava aqui no município, que já deveria estar nesse porte. Na última edição, participaram um pouco mais de 5 mil atletas lá. 5 mil atletas? 5 mil atletas, distribuídos em 14 modalidades. O Karate, especificamente, contou com um pouco mais de 500 atletas. Então, é um evento fortíssimo. Para ele, infelizmente, nós tivemos uma quebra de ritmo de treinamento, porque, como você bem disse, os professores da iniciação esportiva são quase todos alunos do projeto. Como eles estavam sem o contrato com a Prefeitura, eu achei que não seria muito bacana da minha parte, mesmo sendo voluntário, só eu ficar dando aulas e parecer para a comunidade que os demais professores tinham saltado da barca. Não seria o momento correto de eu permanecer com as aulas e deixar os professores em uma situação ruim com a sociedade. essas quebras do trabalho atrapalham muito. Isso. E nós voltamos agora, temos duas semanas para fazer o treinamento, mas já temos o apoio do secretário, que se comprometeu com o transporte, a organização... Secretário de Mel, um abraço de Mel. Obrigado pelo apoio, por estar apoiando, dando continuidade a esse trabalho que nós começamos lá atrás. Muito obrigado. E continua assim. A organização isentou os atletas da taxa de inscrição. Eles cobram, na realidade, de todos os atletas e do público que prestigiam o evento, um quilo de alimento não perecível. Na sétima edição, eles conseguiram arrecadar um pouco mais de 20 toneladas de alimento. Então, tem um impacto social muito grande. Esses alimentos são doados para as instituições de caridade. Uma solidariedade top de linha que todos ganham, quem está competindo, quem vai receber essas doações. Então, que legal. E também agora o Campeonato Brasileiro, que também o senhor trouxe para nós aqui o bannerzinho, que está aqui o banner do Campeonato Brasileiro de Kickbox e Karatê, dia 21 e 22 de junho. Vai ser... Na cidade de Rupi, Tocantins. Tocantins. Temos atletas também que vão participar. Temos atletas, nós temos classificados para o Campeonato Brasileiro no Kickbox em 26 atletas. Não temos a certeza da participação de todos eles porque é uma competição dispendiosa, tem a viagem, tem a estadia e o período da viagem é que é complicado. Muita gente não consegue liberação do trabalho. Ainda hoje, o maior obstáculo que nós enfrentamos aqui é a dispensa desses atletas das obrigações escolares ou trabalhistas para participar dos eventos. Às vezes, nós conseguimos os parceiros para financiar as viagens, mas não conseguimos a liberação dos atletas. Então, temos essa dificuldade. Temos essa dificuldade. No último Campeonato Mundial teve um atleta que já estava com 50% da despesa paga e não foi liberado do trabalho. E uma vez paga a despesa ele não tem ressarcimento. A entidade mundial não faz o repasse desse recurso que foi pago para eles. Então, o maior risco dos atletas não participarem é a gente não conseguir a liberação deles. Tá certo. Professor, então, já quase finalizando nossa fala aqui, mas agradecendo a você que está nos assistindo, nossos espectadores aqui das nossas redes sociais, você que acompanha o Alô Esporte aqui na Alô TV também, o Alô Notícia que anteriormente apresentado por meu amigo Lendo. Muito obrigado, Lendo. Trabalho top de linha que você está fazendo aqui na cidade de Sardor Caneta. Toda a equipe do Alô TV Web, um abraço para todos vocês que fazem esse trabalho bonito aqui que o resultado vocês estão acompanhando aqui agora. Professor, então, só para finalizar, para quem tem interesse em iniciar, iniciar todo esse caminho que nós descrevemos aqui, mesmo que às vezes não tenha aquela intenção de ser um atleta profissional, mas para fazer uma atividade física em busca de uma qualidade de vida, eu sei que as artes marciais ela proporciona isso para quem pratica. Como que faz para participar? Como você disse, não tem limite de idade. E onde procurar? Onde é que hoje está sendo atendido esses atletas? Como que isso funciona? Bom, olha Luciano, primeiro, nós nunca sabemos quem vai ser atleta, quem não vai. As pessoas que nos procuram, às vezes chega alguém que fala, olha, eu quero ser competidor. E lá na frente vai descobrir que competição não é a praia dele. de repente vira um professor ou você vai praticar atividade para manter a saúde. Tem que dar o primeiro passo. Toda caminhada começa com o primeiro passo. É um clichê, mas é a mais pura verdade. Temos que dar o primeiro passo. Eu recomendo que vocês procurem a iniciação esportiva, todos os interessados em praticar algum tipo de modalidade esportiva, independente de ser luta, futebol. Nós temos várias atividades hoje à disposição do público da cidade, todas custeadas pela prefeitura. temos o apoio técnico de professores qualificados, todos eles muito experientes na área da luta, são técnicos de seleção, estão atuando na iniciação esportiva. No futebol, nós temos ex-jogadores profissionais que fizeram muito sucesso no passado recente, que atuam na nossa iniciação esportiva. Então, fica o convite aberto a vocês que estão nos assistindo. Conheçam a iniciação esportiva de Senador Canedo, nós temos um projeto muito bacana, os últimos gestores que passaram pela pasta fizeram um trabalho excepcional, estamos possibilitando a população de Senador Canedo ter acesso a um esporte de alta qualidade. Que bom. Professor, muito obrigado pela sua visita aqui, eu acho que enriqueceu muito para nós aqui, o nosso programa, receber o senhor aqui, conhecer toda essa história desde lá do início, com a conquista de títulos e tudo, então, muito obrigado pela sua presença. Luciano, eu que tenho muito a agradecer a você, ao Lendo, obrigado pela lembrança, a toda a equipe, o Zona Canedo. Divido essa premiação também com toda a minha equipe aqui do Alô Esporte, tá? É uma oportunidade para nós esportistas, um canal aberto, democrático, você está recebendo todo mundo aqui, abrindo espaço para todos, achei o programa fantástico, é uma oportunidade de nós mostrarmos o que está acontecendo na cidade, independente de qual modalidade, de quanto tempo a pessoa pratica, o que eu mais gosto de você, Luciano, é o seu espírito democrático. Amigo, não amigo, conhecido, não conhecido, todos têm o mesmo espaço, o mesmo valor, então, vocês estão de parabéns, nós do esporte, de toda a comunidade, só temos a agradecer por vocês abrirem essas portas para nós. Como eu disse, essa é a bandeira do Alô Esporte, é um programa democrático que realmente veio para abrir espaço para todas as modalidades, inclusive você que está nos assistindo, que desenvolve qualquer trabalho na área esportiva, pode nos procurar, está aqui no nosso contato WhatsApp, rede social, pode nos chamar aqui que nós temos o maior prazer em trazer você aqui e mostrar para todo mundo, porque nosso link, nosso programa fica aberto nas redes sociais aqui que o mundo inteiro está acompanhando, você pode vir fazer parte desse programa também. Obrigado, e paramos mais um intervalo de 30 segundos para o último bloco do nosso Alô Esporte. Fiquem ligados. Churrascaria Gaúchão, a melhor opção do tradicional churrasco gaúcho. Estacionamento próprio e ambiente agradável, um espaço acolhedor e aconchegante, cortes de carnes nobres, macias e saborosas, pratos quentes e frios e deliciosas sobremesas. Gaúchão, churrascaria, a melhor opção em Senador Canedo, perto do polo petroquímico e ao lado da subestação Enel. E nós estamos acompanhando aqui a apresentação do coral Vozes de Senador Canedo, apresentando a cantata e comitiva, que são canções aí da trilha sonora da novela O Rei do Gado. É uma promoção da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Senador Canedo, com apoio da primeira-dama Laudeni e também do prefeito Divino Lemes. é realmente um grande espetáculo e a nossa cultura mostra que está muito bem representada com o nosso coral Vozes. Acompanhe a matéria. Olha, um dos grandes responsáveis por esse belíssimo espetáculo é o professor Guilherme Toledo, maestro dessa cantata, dessa coral de Vozes Senador Canedo e que se dedica com muito afinco para transferir os seus conhecimentos e com certeza tem trazido para a Senadora Canedo a condição de apreciarmos o espetáculo desse nível. Qual o seu sentimento? Parabéns pelo seu trabalho vendo essa equipe evoluir tanto e trazer coisas tão bacanas como está acontecendo aqui hoje. Primeiramente, eu quero aqui deixar a minha imensa felicidade em ter o Alô Canedo aqui, que é um jornal que sempre prestigia os nossos eventos, sempre está caminhando junto com a gente e é desse tipo de publicidade que a gente precisa, viu, Lendo? Muito obrigado. É uma felicidade muito grande estar aqui, esse evento está acontecendo, porque a Prefeitura de Senador Canedo, através do nosso Prefeito Divino Lemos, nossa Primeira-Dama Láudena Lemos, tem uma atenção especial para esse tipo de projeto, para os nossos projetos culturais. É um coral que funciona como uma oficina dentro do serviço de convivência e o objetivo principal, Lendo, é nós criarmos uma terapia alternativa para os nossos usuários. Então, nós temos o público mais necessitado do Senador Canedo promovendo esse tipo de espetáculo e necessitado que eu fale de atenção, porque muitos deles moram sozinhos. Então, assim, isso aqui, ser aplaudidos hoje aqui, para mim, é uma felicidade muito grande ver eles sendo aplaudidos. Muito bem, parabéns e nós continuaremos com muito prazer acompanhando e mostrando para você todo esse trabalho. Agora, vale a pena vir conferir ao vivo, na próxima apresentação, não perca, coral de voo, Senador Canedo, esse é um espetáculo nosso. Parabéns e continuaremos juntos. Muito obrigado, gente. Esse projeto é do Canedo, é de Senador Canedo e é para os canedenses, assim como nosso jornal, que já ultrapassou as fronteiras de Goiás, né? É isso aí, muito obrigado, gente. Amém. Olá amigos, estamos de volta com o nosso terceiro bloco do Alô Esporte aqui na sua Alô TV e agora nós vamos destacar uma matéria que foi feita aqui no Morro do Cristo, aqui no Morro Santo Antônio de Senador Canedo, que foi a Copa Centro-Oeste de Downhill, que vários atletas tiveram presente, prestigiaram a nossa cidade aqui, né? Inclusive eu quero mandar um abraço para meus amigos Marlos, viu? Marlos, atleta, veinho do Morro, grande experiente atleta aqui de Downhill, meu amigo Ricardo Monteiro aqui de Senador Canedo, atleta de Downhill, que representa a nossa cidade, inclusive participou dessa competição, né? Meu amigo Bruno, um dos organizadores, o Clisman, e toda essa galera do Downhill aqui que vem para Senador Canedo. Então, assistam a essa matéria legal que foi feita aqui em Senador Canedo. Olá amigos, sou o Luciano do Esporte, falo aqui do Morro do Cristo, aqui em Senador Canedo, hoje acontecendo a segunda etapa da Copa Centro-Oeste de Downhill, falo aqui com o meu amigo Marlos, piloto de Downhill, um veterano aqui nas pistas, né Marlos? E hoje vai dar uma palhinha aqui para a gente, passar algumas informações sobre essa competição que está rolando aqui no estado de Goiás, hoje o Senador Canedo sediando esse grande evento que é a Copa Centro-Oeste de Downhill. Marlos, e aí qual que é a expectativa para essa segunda etapa? Você que já participou de várias outras edições aqui em Senador Canedo, o que você está achando dessa edição? Qual que é a sua expectativa? Não só para essa edição, mas para todo o campeonato em si. Boa tarde. Luciano, pessoal, boa tarde, tudo bem? Primeiro, a satisfação estar aqui com o meu amigo Luciano, que desde o começo está aqui nos incentivando aqui nesse evento em Senador Canedo, que traz atletas de todas as cidades, várias cidades do estado de Goiás e alguns outros estados também. É uma etapa importante para a Copa Centro-Oeste, é uma pista muito boa, muito legal, é uma das pistas mais interessantes do estado e a expectativa é a melhor de todas. Eu estou treinando bem, venho em uma linha segura, mas espero estar aí no pódio também, treinando para chegar ao pódio. Boa tarde, Bruno, é uma honra para o Senador Canedo estar sediando mais essa edição do Downhill, um esporte famoso que já nos visitou várias vezes aqui em Senador Canedo e neste ano você está à frente da organização. Como está a expectativa para essa competição? Fala para a gente aqui um pouquinho do que vai ser essa segunda edição da Copa de Downhill. Opa, boa tarde, então. A Copa de Downhill acontece o segundo ano que a gente está fazendo essa Copa, agora a gente está com a segunda etapa no Morro do Senador Canedo a gente tem cinco etapas durante o ano tivemos a primeira etapa no Morro do Mendanha ainda seguimos para a cidade de São Luís Montes Belo Jaraguá no Distrito Federal também e a gente espera também mais ou menos em média de uns 50, 60 pilotos aqui hoje é dia de muito treino aqui na pista tem vários pilotos de vários estados do Tocantins do Pará de Minas Gerais aqui de Goiás também e amanhã a gente segue com a corrida oficial às 11 horas da manhã é um esporte muito bacana de se ver de se competir também e é isso aí conto com vários pilotos tem vários pilotos profissionais também pilotos campeões goianos alguns pilotos que já disputaram o nacional tiveram no pódio nacional é isso aí um esporte bem divertido da gente estar assistindo e aí 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 e aí